Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista da Central das Eleições 2024. Você acompanha a partir de agora a entrevista com o candidato a prefeito de Corupá, Nininho Eiper, na série de entrevistas que as rádios Jaraguá FM, 105 FM e Jovem Pan, Jaraguá do Sul estão promovendo para apresentarem as propostas dos candidatos a prefeitos das cidades do Vale do Itapocô. Ed, Edgar Eiper, é nascido em Corupá no dia 10 de março de 1954 e faz parte da coligação Todos de Mãos Dadas por Corupá, que compõe o Partido Novo, Federação PSDB Cidadania, PSDB Cidadania. A partir de agora, então, nós iniciamos esta entrevista com o Nininho Eiper, que terá 20 minutos para apresentar suas propostas. Nós vamos começar, então, a cronometrar a entrevista com a primeira pergunta, querendo saber, então, por que o candidato Nininho quer ser prefeito de Corupá. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui nas nossas entrevistas. Muito bem, eu quero agradecer muito a 105 e quero agradecer essa oportunidade que a gente está tendo aqui de falar com os corupenses. Na verdade, é o seguinte, o pessoal de Corupá, a maioria já me conhece, eu já fui candidato lá, eu já fui vereador em Corupá, fui presidente da Câmara e, na outra ocasião, eu tive 4.516 votos, número que eu nunca vou esquecer. Na verdade, Janice, eu estava bem desesperançoso da política no Brasil e isso, assim, inclusive estava vendendo minhas coisas e pensava em ir embora do Brasil. Só que, de repente, apareceu no horizonte uma ideia nova com esse partido novo, um partido completamente diferente, o que faz com que eu, inclusive, pense em dizer que existem dois partidos políticos hoje em dia no Brasil, todos os outros e o novo. E por que eu digo isso? Todos os outros, porque todos constroem a imagem de uma pessoa. Se você pensar num partido, você vai pensar numa pessoa. E isso é uma coisa muito frágil, porque pessoas são falíveis, pessoas mudam de ideia, pessoas se corrompem, pessoas morrem. O novo é diferente. O novo cria uma ideia e uma ideia é uma coisa poderosa. O novo não precisa que um... Você tem... Quando você utiliza a forma de pensar do novo, você está utilizando um protocolo. Qualquer pessoa que usar esse protocolo vai conseguir chegar num resultado comprovado. Esse resultado foi comprovado em Minas, com o Zema, que em muito pouco tempo conseguiu tirar o estado da bancarrota e equilibrou as contas. E agora, mais perto da gente aqui, o Adriano, que fez, está fazendo, na verdade, um verdadeiro milagre em Joinville, com a gestão que aplicou lá. Então, se você me pergunta por que é que eu quero ser prefeito de Curupá, eu te digo, eu encaro isso quase como uma missão, uma missão de mostrar para os brasileiros, começando lá por Curupá, nossa cidade pequenininha, de que sim, existe uma saída. O Brasil tem jeito e nós vamos começar pela base. Essa base é Curupá. Nós vamos agora, então, passar para o repórter Moacir de Camargo, representando a rádio Jovem Pan, que está participando aqui conosco também desta entrevista. Obrigado, Janice. Obrigado ao Neninho Eiper por estar conosco aqui na Central das Eleições. E o senhor quer ser candidato a prefeito de Curupá. Qual a sua experiência, Neninho? Moacir, obrigado. Eu tenho 70 anos, Moacir, e eu comecei a trabalhar aos 14. Trabalhei na empresa do meu pai, aí depois acabei, nunca terminei minha faculdade, isso é verdade, naquela época era um pouco diferente. Passei a ser piloto comercial, voei um tempo e depois estabeleci minha própria empresa. Eu comecei exportando plantas, eu tive parceiros na Itália, na Holanda e na Espanha. Passei bastante tempo nesses países. Depois comecei a importar produtos da China. Hoje em dia nós temos um pequeno escritório lá na China e a gente compra diversos produtos. Eu comecei com flores artificiais e, hoje em dia, eu trabalho com uma área um pouco mais técnica. A gente importa geradores, painéis solares, é um outro tipo de produto. Então, a minha experiência profissional, ela é de... Vamos dizer, eu mesmo trabalhei com as minhas próprias coisas sempre. Fui vereador em Curupá em 2012, foi a eleição, e fui presidente da Câmara. A gente tentou implementar, na época, diversas ideias. E, inclusive, Curupá sofre um grande problema, como Jaraguá do Sul também, com o trem no centro da cidade. Nossa bandeira, na época, era resolver esse problema. Mas esbarramos em uma série de barreiras e, até agora, isso não se resolveu. Mas nós vamos cuidar disso daqui para frente. Nós vamos agora, então, com o repórter Luiz Delay, representando a Rádio 105 FM, que também participa desta entrevista. Candidato, qual é o seu vice e o porquê foi feita essa escolha? Isso é muito importante. O meu vice é um menino novo, tem 42 anos, é professor e já foi secretário da... Como é que é? Da saúde, em Curupá. E também cuidou do CRAS. Então, ele tem uma boa experiência, é formado em gestão, tem uma boa experiência na área pública, na qual eu não tenho experiência, eu tenho na área privada. Especialmente o Felipe, Felipe Rodrigues, quando ele ocupou a Secretaria da Saúde em Curupá, ele foi meio que jogado lá dentro, dentro da pandemia, quando outros não conseguiram, enfim, tiveram problemas. E eles, aplicando um sistema de gestão, que realmente é muito parecido com o que o novo preconiza, eles conseguiram, em um ano e meio, tirar a nota de avaliação que o Ministério da Saúde dá para a Secretaria-Geral, local, de 4,8 elevou para 10. Isso somente 12 cidades em Santa Catarina conseguiram. Só para elucidar, Jaraguá dificilmente chegou, acho que nunca chegou a 8. Então, e por que foi? Foi o Felipe que fez? Não. Foi o Felipe que conseguiu motivar uma equipe com o auxílio, e isso é muito importante também, da Associação Comercial da Cidade, que montou um conselho, um conselho que realmente funcionava, que estabeleceu metas, as pessoas se incorporaram e se deu oportunidade, pela primeira vez, de que as pessoas eficientes dentro da Secretaria subissem e ocupassem os cargos de gerência. E, com isso, houve uma... Eu sempre digo que isso é uma espiral virtuosa. Quando começa a funcionar, ela é difícil para colocar em movimento, mas, quando funciona, ela vai, ela voa no final. E é isso que nós vamos fazer também na Prefeitura de Corupá. Candidato, o que o senhor julga ser mais importante para Corupá hoje? Qual é a principal demanda do município na atualidade? Bom, você sabe, sempre saúde é a principal demanda. E o olhar que a gente tem que ter com as pessoas mais humildes, essa é, eu diria que, assim, a grande missão de qualquer gestor público. E é isso também que nós vamos fazer. Porque, da forma como funciona o novo, o prefeito não é o detentor do poder, eu costumo dizer, não é o detentor da caneta. Monta-se um conselho, esse conselho, por lei, ele é um conselho consultivo, mas, por decisão interna do novo, ele é deliberativo. Então, o que esse conselho faz, o prefeito é obrigado a implementar. E, dentro desse conselho, a primeira necessidade que se vai atender vai ser a saúde. satisfeitas das necessidades da saúde e com orçamento, que é de conhecimento de todos os conselheiros, vai-se para a educação e, depois, para a segurança. E, dali para frente, todos os outros setores vão brigar pelo orçamento. Candidato Nini Weyper, o senhor falou ali já, que são os pilares, e falou sobre a saúde, que faz parte também dessa importância para Corupá e para todos nós. E, gostaria de saber do senhor, do plano de governo, ou quais são os seus planos para a saúde de Corupá? Bem, basicamente, nós queremos voltar, o Corupáense sabe do que eu estou falando, aquela nota de excelência, enquanto o Felipe esteve lá, se transformou em... Não tínhamos fichas, os médicos atendiam em tempo integral, durante o período. Nós tínhamos um atendimento, através das agentes comunitárias, um atendimento que era proativo, ia ser as casas das pessoas buscar o problema, não esperar que as pessoas viessem até o ponto de saúde. Isso a gente vai voltar a fazer, com certeza. Infelizmente, depois que o Felipe saiu, o serviço deteriorou um pouco de novo. Mas, agora, já foi feito uma vez, quer dizer, facilmente consegue se fazer de novo. Coisas simples, como o carro da prefeitura, que vai buscar os exames e deixa no posto, ao invés das pessoas terem que ir até a outra cidade, buscar o resultado de seus exames, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que é muito importante para Corupá, é dizer que o nosso posto de saúde, ele é financiado 100% pela prefeitura e, hoje em dia, ele atende 30% de habitantes de Jaraguá do Sul, porque Jaraguá do Sul optou, há uns dois anos atrás, em não instalar uma UPA na região de Nereu Ramos e, com isso, fica prejudicado Corupá. Então, uma das grandes brigas nossas vai ser com o futuro prefeito de Jaraguá do Sul para que se atenda a essa necessidade da população de Jaraguá e não sobrecarregue a UPA de Corupá. Candidato, para a educação, quais são os seus planos, objetivos e metas? A educação em Corupá está com grandes problemas, ela está bem atrasada e, principalmente, nós temos que voltar a pensar no plano de carreira para esse pessoal. Já tinha, foi extinguido, eu acho que isso desmotiva, isso é um problema muito grande para os alunos, hoje em dia nós temos uma quantidade muito grande, temos muitos alunos que chegam a ter quatro, cinco professores da mesma matéria em um ano. Isso é uma coisa que nós vamos ter que correr atrás. Na verdade, dentro dessa mesma ótica, nós vamos ter que começar a documentar as coisas. Então, a nossa educação em Corupá carece de toda uma reformulação interna também. A educação não é a minha especialidade, mas é especialmente a especialidade do meu vice, que é professor e vive isso na carne, e tem planos perfeitos para que isso volte a funcionar ou funcione, pelo menos, tão bem quanto funciona nos municípios em volta. Corupá está, pelo menos, uns 10 anos atrasados. Candidato, com relação à assistência social, estamos aí tendo um aumento na demanda por assistência, famílias que vêm para a nossa região, muitas se instalando em Corupá. como é que o senhor pretende atender essa demanda, conseguir dar auxílio a essas pessoas que chegam ao município e também as que lá já vivem? Toda a nossa região vive um grande problema hoje em dia. Nos falta mão de obra. E nós, hoje em dia, eu digo sempre que, hoje em dia, nós vivemos uma situação parecida com a que a Europa viveu nos anos 70, em que, de repente, os nossos filhos buscam trabalhar em um nível diferente de trabalho, e, com isso, falta a base. E essa base está vindo, especialmente para Corupá, e Corupá tem um déficit enorme de habitação, nós não temos loteamentos, ou melhor, nós temos muitos loteamentos que estão trancados, com isso não se consegue fazer casas. Corupá é um caso extremo, nós temos quase 2 bilhões de reais em poupança, as pessoas não investem porque não conseguem regularizar seus terrenos, então, essa é uma coisa que depende totalmente da prefeitura para que se consiga liberar esses loteamentos, e, com isso, as pessoas têm onde morar. Esse é o primeiro ponto. Nós temos um olhar todo especial para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que, em função dos problemas ocorridos lá, hoje em dia tem muita gente de lá que precisa de emprego, e essas são pessoas que se encaixam perfeitamente dentro das necessidades da nossa região, porque é uma cultura muito parecida da nossa, são pessoas que estão muito próximas da gente, e a gente, trazendo esse pessoal, e já estamos começando, inclusive, a entrar em contato com pessoas lá, essas pessoas vão estar resolvendo dois problemas, o de quem precisa trabalhar e o de quem precisa desse trabalho aqui na região. Corupá está de olho e isso vai acontecer. Candidato, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, tem relação ao que o senhor está falando, que é justamente sobre a pasta, a secretaria, ou os planejamentos do planejamento e urbanismo para Corupá. Corupá tem sido, nos últimos, pelo menos, 30 anos, o eterno potencial, temos potencial para isso, temos potencial para aquilo, e quem vai a Corupá, basta olhar em volta, a moldura está linda, perfeita, o que muitas outras cidades têm que construir, nós temos naturalmente. Infelizmente, por motivos que, enfim, não vale aqui discorrer, não se tem olhado para isso. Eu quero dizer para os curupaenses, especialmente, que vocês olhem na igreja católica lá em Corupá. Essa igreja nos foi pedido, há tempos atrás, que fizéssemos, como empresa particular, que fizéssemos o ajardinamento da cidade. E entramos em contrato com o padre, dissemos para ele, olha, não é um jardinzinho, vamos fazer um projeto. Fizemos um projeto e esse projeto foi executado com o auxílio de diversos voluntários, inclusive nós mesmos, e mantemos esse jardim até hoje. O jardim está muito bonito e isso é a mesma coisa que a gente vai fazer na cidade. É sempre mobilizando as pessoas, fazendo com que o projeto seja nosso e que, depois de instalado, seja mantido. Isso é muito importante, porque muitas coisas já foram feitas e depois são abandonadas. Então, no momento em que você consegue fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que elas fizeram, isto é mantido. Aprendi isso com o Jaime Lerner em Curitiba. Ele foi um mestre nisso. Candidato, questão de obras, pavimentações, pontes, o que o senhor acredita que seja necessário para a cidade neste primeiro momento, caso seja eleito? Nós temos duas necessidades muito grandes lá em Curupá. Uma é o trem que atrapalha a cidade. Eu já falei disso. Uma das ideias é, existe um ponto, bom, que depois eu discorro sobre ele, onde a gente pensa que pode fazer um viaduto a um custo relativamente baixo. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, é uma ponte ligando a BR-280 à rodovia Abílio Lunelli. Existe um ponto no Parque das Indústrias, próximo ali ao Hotel Turek, onde a gente pode passar por cima do trilho e do rio com uma ponte que vai mudar completamente todo o município. Porque existe um parque industrial do lado de cada BR-280 do rio e mais um projetado do outro lado do rio. Existe também a Lunelli. E todo esse trânsito pesado, hoje em dia, tem que passar ou por Curupá ou por Neleu Ramos, por rodovias que são, enfim, por dentro de cidade, com caminhões grandes. Então, nós temos que fazer essa ponte. Esse é um projeto grande, mas que nós vamos, na verdade, nós já estamos trabalhando nele agora. E eu diria que essa é uma das coisas principais nesse aspecto. Fora, obviamente, no interior, nós temos que ajudar os nossos agricultores com obras que são mais simples, nunca foram feitas e serão implementadas. De alargar as ruas, tirar curvas que estão lá há 30 anos e a gente sempre fala que vai fazer. Nós faremos, porque faremos juntos. Candidato, então, ultrapassamos agora os 17 minutos de entrevista e o senhor falou agora há pouco, então, sobre agricultura e essa é a minha pergunta. Curupá é um município essencialmente agrícola e quais são os planos do senhor, caso eleito, para ajudar essa classe, para aumentar a produtividade do município e também para conseguir manter o jovem na agricultura? É, justamente essa última parte é a que mais me interessa, porque o nosso jovem, hoje em dia, está muito mais exigente e nós temos condições. Basta que a gente comece a mostrar para eles que a tecnologia aplicada, e Curupá já é mestre nisso, hoje em dia se utiliza drones para fazer a pulverização, se utiliza programas de computador para fazer a otimização do plantio e das safras. Então, é nesse aspecto que nós vamos ter que aumentar o que o poder público pode fazer no sentido de oferecer incentivos fiscais para que escolas, para que o sistema S, por exemplo, venha também para Curupá e se instale ali. Eu sei que eu falo demais e acabei comendo bastante do tempo. É, nós estamos aí na pergunta de número 10, eu acredito que ainda dá para responder a pergunta de número 11, que é sobre o meio ambiente. Quais são os planos do senhor? O nosso bioma é o nosso, na verdade, é o nosso maior tesouro lá em Curupá. E eu quero dizer para vocês que Curupá é o único município do Brasil onde a Mata Atlântica aumentou nos últimos 100 anos. Isso é um dado, eu não tenho os números aqui exatos, mas é em torno de 8%, feito por um pesquisador, que é curupense também, mas é professor da Universidade da USP, eles levantaram, através de fotografias, que houve um aumento. Então, nós temos um produto genial. Nós temos um aumento de 1.500%, mais ou menos, na produção agrícola e um aumento da floresta nativa. Isso é o único no Brasil, gente. Isso é um produto impagável. E nós vamos ter que manter ele com muito carinho levar isso para frente e, com isso, vender o nosso município para que as pessoas venham ver isso. Que isso é possível, ao contrário do que a propaganda tem nos dito, de que o agricultor é um vilão. Não é. Não é em Curupá e não é no Brasil inteiro. Pois bem, candidato, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O senhor tem 30 segundos, então, para as suas considerações finais. Bom, Curupáense, eu tomei todo o tempo novamente, mas, gente, nós temos uma oportunidade, nós temos um grupo político que faz 30 anos que está aí, nos promete e, infelizmente, não consegue entregar. Eu estou pedindo para vocês, vote no 30 dessa vez, nos dê quatro anos, para mostrar para vocês que, através de gestão, é possível fazer. O nosso maior exemplo de que a gestão funciona é a Lunelli e é a WEG na nossa região. É isso, então. Terminamos aqui mais uma entrevista da Central das Eleições 2024, uma parceria entre as rádios 105 FM, Jaraguá FM e Jovem Pan Jaraguá do Sul, junto com a empresa WeWart. e Jovem Pan e Jovem Pan e Jovem Pan e Jovem Pan Obrigado.